Milton Nascimento Milton Nascimento Milton Nascimento Milton Nascimento foi convidado por Warren Schoters a gravar um disco com ele, em 1975. O disco chamava-se Native Dancer e serviu para projetar Milton no mercado norte-americano. Entre outras canções de sucesso estão Maria Maria, que mostra a realidade da mulher brasileira, e a interpretação de Coração de Estudante, que se tornou o hino das diretas já, movimento sócio-político de reivindicação por eleições de diretas em 1984, e dos funerais de Tancredo Neves, em 1985, e posteriormente a Canção da América, que foi tema de fundo do funeral de Ayrton Senna, em 1994. Em 2010, Milton Nascimento foi homenageado no Festival Internacional de Corais, de Belo Horizonte. Milton Nascimento é um cantor, compositor e multistrumentista, reconhecido mundialmente como um dos mais influentes e talentosos músicos da música popular brasileira. Obrigado. 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 Obrigado.